E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje é o vlog do meu dia a dia Espero que vocês gostem do vídeo Então vamos começar Primeiramente eu quero pedir desculpa pra vocês Sobre eu não ter gravado muito aqui pra vocês Porque eu acho que faz um mês Que eu não gravo pra vocês aqui no canal Mas pra quem me segue no meu insta Pra quem assiste meus stories Tá vendo, tá acompanhando meu dia a dia Porque lá eu tô gravando toda hora Então pra você que tá assistindo minha foto aqui no youtube Segue lá no instagram João, arroba, João Lucas Oficial, oficial com dois A Underline, tá bom? Deve tá aparecendo na tela Se não tiver, anota aí João Lucas, oficial, oficial com dois A Underline, tá bom? Então vocês seguem lá Que lá é stories todo dia Todo dia eu tenho stories novo Aí vocês acompanham lá Você manda o direct Eu já respondo E é assim que a gente vive a vida Pois é, então bora começar o vídeo Pois é, né gente? Fortaleza tá chovendo meio pouco Fortaleza tá chovendo até demais, gente Mas então Hoje vai ter o que? Hoje vai ter Como que eu posso dizer? Vai ter aula de música Com a minha professora, a Eila Eu agradeço a ela Porque eu tô aprendendo muita coisa Aí vai ter aula de música com a Eila Vai ter Que na verdade ela tá chegando, né? Ó São o quê? São 12h40 Minha mãe São 12h40 Ela vai chegar 12h45 Então falta poucos minutos Pra eu falar com vocês Aí Ela tá chegando E o quê? Deixa eu ver mais Ah, de tarde vai ter uma sessão de fotos Que eu vou fazer Pra uma marca Aí Pra quem me segue no Instagram Eu já falei tudo direitinho Aí eu vou tirar umas fotos pro Instagram Pra uma marca que me convidou Aí Se dá pra gravar que eu gravo Porque a maioria das vezes não pode gravar Porque tipo assim É A maioria das vezes Quando você vai gravar Eles não deixam É porque sempre A maioria das vezes é no estúdio Só que eu acho que dessa vez Não é no estúdio Tá bem provável gravar Mas então É as vezes A maioria das vezes Eles não deixam gravar Porque tipo Se eu for gravar Eu vou mostrar Ó gente Meu look Uma pessoa me ligou bem Na hora da gravação Mas continuando Aí tipo Se eu fosse gravar Eu ia gravar Olha gente Meu look E tudo mais né E aí como tipo Um exemplo Como ia ser coleção nova Ainda ia dar certo Porque o pessoal já ia ver Já ia ver A roupa cuidava E tudo mais Entendeu Aí a maioria das vezes Eles não deixam É gravar por causa disso Mas Pois é Mas continuando o vlog Fica aí com o vlog Tchau 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 Tchau